Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Terceira sessão legislativa da 19ª legislação. Roteiro para a reunião e instalação do presidente e vice-presidente da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Com o amparo do inciso I do artigo 125 do Regimento Interno, e de acordo com o ato presidencial 003DL, declara aberto os trabalhos para a reunião de instalação da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, referente à terceira legislativa da 19ª legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abra as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente, no qual eu queria dizer ao deputado Jaime Oto, que pleiteia a presidência, eu também quero ser a vice-presidente, até por eu ser da região sul, que antes quem ocupava esse cargo era o deputado Vampiro. E por eu ser da região sul, a região do Carvão, e de muitas outras que competem aqui essa, eu reivindico a vice-presidência. Temos mais alguém que deseja se inscrever? Porque tem aqui o deputado Bruno de Souza, o deputado Ivan Nath, Jair Rubinho e outro, João Amin, Luciana Carminati, Marcos Vieira e Ada Deluca. Eu gostaria de saber como se comportam os colegas parlamentares. Bruno? Eu tenho reiterado isso, que eu não sabia de nenhuma candidatura prévia às comissões, não participei de conversa alguma sobre isso, mas não tenho nenhuma objeção à presidência do nosso colega, que é ex-presidente e que se candidata agora para assumir novamente a presidência. Eu apenas gostaria de ver essa casa abrindo espaço para os deputados novos, deputados que estreiam a legislatura. Não há, a parte do deputado Jair, eu acredito que não há nenhum deputado estreante na presidência ou vice-presidência de comissão alguma. Eu tinha até comentado que gostaria de ter essa experiência na vice-presidência dessa comissão, que economia é uma área que para mim me interessa bastante e tenho muita familiaridade, mas eu não sabia da sua candidatura, deputada. Então, também não vou criar aqui óbvio ou constrangimento me candidatando aqui, mas eu gostaria de ver essa casa mudando um pouco essa posição, porque nós não somos menos deputados do que ninguém aqui. Nós gostaríamos de ter, eu não sei se falo por todos os estreantes, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de também participar da organização, e condução de uma comissão. Muito obrigada pela sua deferência e por abrir mão, mas eu quero dizer para o senhor que eu estou no quarto mandato e nunca fui. Então, declaro eleito respectivamente o deputado Jair Minhoto, deputada da Deluca, para cargos de presidente e vice-presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Antes de eu terminar, para darmos consequência à reunião, eu gostaria de falar algumas palavras, certo? Por exemplo, depois nós daremos sequência aos trabalhos, a importância fundamental para o sul de Santa Catarina. Estou falando sobre a situação do carvão mineral, que é de conhecimento de todos, que a empresa dona do maior complexo termoelétrico, Jorge Lacerda, anunciou a sua desativação do complexo. Nós estamos buscando alternativa para evitar esse fechamento. O assunto está sobre análise do Ministério de Minas e Energia. Esse grupo de trabalho deve apresentar um diagnóstico sobre a geração termoelétrica a carvão mineral e sobre a mineração de carvão. Também indicar alternativas para diversificar atividades econômicas da região. Isso é uma questão essencial para a região. Esse grupo de trabalho tem mais de 180 dias para apresentar esse estudo. Ou seja, o prazo se encerra em 4 de julho. No sentido, informo, nesse sentido, informo que nosso gabinete deu entrada para agendarmos uma reunião, para discutirmos o assunto e sabermos como estão as análises desse grupo de trabalho. Gostaria de saber sobre quais os dados já foram levantados. É uma curiosidade que não é só minha, é do sul de Santa Catarina. Quais são as possibilidades de desenvolvimento para a região sul, considerando os aspectos minerais, energéticos, econômicos e ambientais? Quais são as possíveis ações que podem ser tomadas pelas autoridades competentes? Gostaria de convocar o coordenador desse grupo de trabalho, assim como as autoridades estaduais que estão analisando essa situação. O ofício está pronto, espero que possamos aprová-lo. O ofício, eu até trouxe uma cópia, tá bom, presidente? E agora eu passo à presidência que quer trocar a cadeira. Agradeço a deputada Ada de Luca, deputada muito atuante da gestão passada. Temos também o deputado João Amin, que está conosco, deputada Ada de Luca, deputado Bruno Souza, que são da gestão passada, muito atuante nessa comissão. Uma honra tê-los de novo e dar as boas-vindas aos novos ocupantes. Justificar também a ausência da deputada Luciane, que estava no Oeste também, tivemos reunião da bancada do Oeste segunda-feira, hoje de manhã tivemos também reunião da Comissão de Saúde, deputado estava também conosco das nove às onze, e justificar também a ausência do deputado Marcos Vieira. Acho que falamos todos os membros, se a senhora me permite, deputada, tem a lista lá dos membros. Não, a lista, é isso. Ok, e faltou somente o deputado Ivan Nats, então, que deve estar também atendendo o compromisso. Quero primeiramente agradecer... Bom dia, boa tarde. Oh, já está aqui, deputado. Bem-vindo, querido, bem-vindo. Muito bem-vindo, deputado Ivan Nats, deputado João Amin, que passam a compor também a nossa briosa Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Uma honra, um privilégio tê-los conosco, bem como ter também conosco os nossos deputados que já estavam. Quero agradecer pela confiança e dizer que estamos com muita vontade de trabalhar, de fazer muito mais, já com a experiência de dois anos à frente desta comissão. E dizer também, deputada Ada de Luca, querida amiga, que já fizemos contato, inclusive, com a presidência da ENGIE. E só não trouxemos o requerimento hoje, porque a comissão de hoje é apenas para a instalação da comissão. Mas só estamos aguardando a data para que o presidente ou representante da ENGIE possa estar conosco aqui. Já recebemos uma comitiva, inclusive, representando os funcionários. Então, dizer aos deputados que, prontamente, atendendo também a solicitação da deputada Ada, faremos aqui uma reunião ampliada para tratar desse assunto tão importante para a região sul e para todo o estado de Santa Catarina. Deputada Ada, muito atenta. Parabéns pela velocidade aí da solicitação. E também temos uma solicitação também que vamos trazer, assim que tivermos a confirmação de data, para a próxima reunião, a gente aprovar o requerimento, que é da concessionária, aliás, da Cooperativa de Eletrificação de Grão-Pará, que também está pedindo uma ampliação junto à Celesc. Recebemos uma comitiva também do sul do estado para que a gente possa atender o pessoal da CERGAPA, Cooperativa de Eletricidade de Grão-Pará, que estão pedindo o cabeamento, a ampliação, pois tem muitas empresas de grande porte que querem se instalar e não há o acesso à energia elétrica. Então, temos esses dois requerimentos e na primeira reunião da comissão iremos trazer já com datas, doutor Bruno, que nos acessora aqui na comissão, só estamos definindo a data com a empresa Engie e também com a representação desse grupo de trabalho e também a data com a Celesc, para trazermos aqui, o pessoal da cooperativa está à disposição. Então, na próxima reunião, já traremos, contemplando também o ofício e requerimento da deputada Ada de Luca, duas pautas da região sul. Senhoras e deputados, senhoras e deputadas, apenas para colocar aqui a pauta, o horário da nossa reunião, geralmente a gente estava fazendo às terças ou quartas-feiras, a uma ou a uma e meia. Pergunto aos senhores e senhoras deputados e deputadas se podemos manter a nossa reunião da comissão de economia. Eu sou a favor da uma e meia. Uma e meia. Podemos manter, então, na quarta, parece que terça-feira tem reunião de bancada, não é? Geralmente tinha. É, tem. Terça-feira não. Então, deixamos pré-agendados para quarta-feira, então, a uma e meia. Já para a próxima quarta-feira, a nossa reunião com essas duas pautas do Sul, em homenagem à nossa ilustre deputada Ada de Luca. Presidente, eu também gostaria de entregar as mãos a essa portaria que nós providenciamos, né? Desse grupo de trabalho. Está a portaria número 452. Pegando as suas mãos uma cópia, mas... Ótimo. Senhores e senhoras deputadas, então, nada mais havendo a tratar, pergunto aos senhores deputados que queiram fazer uso da palavra. Deputado Ivan Ates. Pois não. Senhor presidente, só queria dizer da minha alegria estar participando dessa comissão, tudo com o senhor, com os demais deputados, dizer que sou mais um para ajudar a construir as contas da comissão e enfrentar os nossos desafios diários aí, né? Muito feliz de ver a deputada Ada com saúde, bem com a gente. Ah, estou muito feliz de te ver de novo aí, viu? Obrigado de coração pela oportunidade com vocês aí. Somos colegas de Covid, né? Hein, Ivan? É, nós somos colegas de Covid. É isso. Conta comigo, senhor presidente, conta comigo, senhores deputados. A gente está de mãos dadas aí em defesa da nossa comissão, em defesa do parlamento, da Assembleia, das pautas que passarem por ali. Uma honra para mim estar sendo conduzido com a vossa excelência, deputado Mioto. Obrigado, deputado Ivan Ates. Consulta os demais deputados que queiram fazer uso da palavra. Presidente... Deputado João Amir. Eu posso... Deputado Mioto. Pois não, deputado. A palavra com vossa excelência. Não, só cumprimentar todos que se encontram na reunião, ele terá aí o apoio à presidência, à vice-presidência. Dizer que essa comissão é uma comissão muito importante, a gente tem alguns links para fazer, que eu gostaria de já colocar aí na primeira pauta, com a comissão da Câmara de Deputados. O próprio Sapiens Park acabou de ter uma nova administração agora, é o Daniel Leipzig. Eu acho que seria muito importante a gente trazer essa pauta para a comissão, fazer esse debate, se aproximar das empresas e das instituições que fazem parte da ciência e tecnologia e informação do Estado de Santa Catarina, para que a gente possa, junto à Assembleia, fazer dessa comissão ser um grande link entre o poder público e o poder privado para trazer soluções que afetem diretamente o nosso Estado. O período de pandemia, uma reunião remota, um ensino remoto, eu acredito que essa comissão, ela com certeza tem mais importância agora do que tinha antes da pandemia. Então, eu fiz questão de participar, vai ser um prazer participar do lado dos senhores e desejar bom trabalho a todos. Agradeço, deputado João Amin. Nós já trouxemos no ano passado o Daniel aqui na comissão, já parabenizamos ele também agora pela ascensão ao Sapiens Park, já visitamos o Sapiens Park, já estivemos lá com o ministro da Ciência e Tecnologia, depois com o ministro adjunto, mas vamos continuar essa pauta também dos parques tecnológicos, parabenizar inclusive o ex-prefeito Buligon, que teve a feliz iniciativa de possibilitar que se use os prédios já existentes do Poder Público para instalação dos centros de inovação. Vamos sim, deputado João Amin, continuar implementando essa pauta e também, senhores deputados, como falei hoje de manhã na Comissão de Saúde, eu acho que o Comitê de Gestão da Pandemia, Assembleia Legislativa tem se feito presente, mas na medida em que o presidente não possa estar, eu creio que as duas comissões que poderiam indicar alguém para estar lá presente é a Comissão de Saúde e a Comissão de Economia. Então, já deixo também essa pauta aqui, que o COES, que é o nosso Comitê de Gestão de Crise, que envolve lá a Fiesc, Fecomércio, todos os órgãos, deve ter também, quando a Assembleia Legislativa for convocada, vou me colocar à disposição do presidente Erneus de Nadal, que quando ele, como presidente, não puder ir, que possa indicar ou esse presidente ou um dos membros da Comissão de Economia ou até prioritariamente um membro ou presidente da Comissão de Saúde. Eu acho que são as duas comissões que devem se fazer presentes nesse comissão, nesse Comitê de Gestão de Crise também, para também darmos a nossa parcela de contribuição. Deputado Bruno Souza, também desejo fazer uso da palavra? Não? Então, senhores deputados, senhoras deputadas, agradecemos a presença de todos e estamos juntos, vamos arregaçar as mangas e trabalhar muito mais pelo nosso Estado. Muito obrigado a todos. Próxima reunião, quarta-feira, uma e meia da tarde. Obrigado. 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 Tchau, tchau.